Um turista brasileiro teve a câmera roubada durante uma viagem à Indonésia. Até em nada surpreendente, né? Agora, e se eu te contar que o ladrão é um macaco? O turista estava na região de Uluwatu, em Bali. Ele deixou a câmera ligada em cima de um muro para garantir imagens enquanto alimentavam os macacos. De repente, um dos animais fugiu com o equipamento. E depois de recuperar a câmera, a descoberta, o macaco havia feito uma foto dele mesmo. Ladrão identificado. Em Buenos Aires, duas tigresas chegaram ao zoológico nesta quinta-feira com uma missão. Acasalar com um raro tigre branco chamado Riano. Ele tem sete anos. As fêmeas têm coloração laranja, mas traços recessivos brancos. Assim, há grande chance dos filhotes nascerem branquinhos como o pai.